Só que aqui, galera, eu tô com um problema, tá? Eu já fiz o for, eu sei que esse for tá certo, eu tenho certeza que ele tá certo, mas eu tô vendo um erro, né? Aqui, ó, nesse ArrayList de estados, eu tô vendo um erro. E que erro é esse aí, galera? O que que tá acontecendo esse erro na lista aí? É o seguinte, galera, eu tô fazendo a iteração em uma lista, né? Vocês conseguem visualizar isso junto comigo. Porém, essa lista não está apta pra fazer esse for aqui pelo seguinte, eu vou dar um Alt, Enter aqui e ele já vai me dizer, ó, ele precisa ser final. Se ele não for final, eu não vou conseguir fazer esse for dentro de um OnItemSelectedListener do Spin, né? Então, eu simplesmente vou fazer o que o Android Studio me recomendou. Relembrando, eu dei um Alt e Enter aqui, né? Pra verificar quais eram as opções. Então, eu vou clicar aqui em Make Estados Final. Pronto, ele passou a variável Estados pra final. Eu já consigo iterá-lo e, a princípio, tá tudo ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu já deixei organizado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.